Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e bem-vindo aqui no canal. Este vídeo faz parte de uma série sobre os 12 apóstolos de Jesus. Homens que foram chamados por Jesus para serem discípulos e depois foram enviados por Jesus, ou seja, se tornaram apóstolos para anunciar o evangelho do reino de Deus e também a fazerem obras semelhantes às obras feitas por Jesus. Então, fique comigo até o final desse vídeo que você vai conhecer um pouco sobre a vida de Tomé. Infelizmente, Tomé é conhecido pela maioria dos cristãos como o discípulo, o apóstolo que descreu, usou de incredulidade diante do fato da ressurreição de Jesus. Assim como os demais vídeos desta série, este vídeo abordará duas questões. Primeiramente, a questão bíblica, o que a Bíblia fala acerca de Tomé. E a segunda questão é o que a história, o que a tradição diz acerca deste apóstolo de Jesus. Além disso, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, não perca de vista esse canal. E se você se inscrever, é necessário tocar o sininho das notificações, porque a cada vídeo postado aqui no canal, você será imediatamente notificado. E se você faz parte de algum grupo de rede social, de WhatsApp, que fala acerca de teologia, de Bíblia, de estudos bíblicos, de escola dominical, de discipulado, Então, compartilhe esse vídeo com algum destes grupos. Primeiramente, vamos ver o que a Bíblia diz sobre Tomé. O nome Tomé é de origem hebraica, Tauon, que quer dizer gêmeo. Por isso que no Evangelho de João, Tomé é chamado de Dídimo, ou seja, gêmeo ou da mesma coisa. Já no idioma grego, Tomé é chamado de Tomas. Logo, então, seria Tomas o Dídimo. Tomé, primeiramente, aparece na lista dos apóstolos de Jesus Cristo. Nos Evangelhos Sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, Tomé aparece somente nesta lista dos apóstolos de Jesus. Mas no Evangelho de João, existem outras citações acerca de Tomé. João menciona Tomé no evento da ressurreição de Lázaro. Na narrativa da ressurreição de Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho de João, quando Jesus afirma que retornaria para a Judéia, seus discípulos dizem que ele não deveria voltar para a Judéia porque os judeus queriam matá-lo. No entanto, Jesus responde, Quem anda na luz não tropeça, somente quem anda em trevas corre o risco de tropeçar. E diante dessa resposta de Jesus, Tomé afirma, Vamos nós com ele, para morrer juntamente com ele. Já no ambiente da última ceia, onde João dedica os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, No capítulo 14, Jesus afirma que iria para o Pai. E além de ir para o Pai, ele também prepararia lugar para os seus discípulos, pois onde ele estivesse, ele queria que seus discípulos estivessem eternamente com ele. Diante destas palavras de Jesus, nesse ambiente de despedida da última ceia, Tomé pergunta a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como poderemos saber o caminho? Então Jesus responde a Tomé, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Passado o ambiente da última ceia, e também passada toda a paixão de Cristo, Jesus após ressuscitar, ele se revela aos seus discípulos. E também é João que narra um episódio que acontece com Tomé, logo após a ressurreição de Cristo. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, começaram a chegar aos discípulos notícias acerca da ressurreição de Cristo. Diante dessas notícias, Tomé afirma que só quereria se colocasse o dedo no local dos cravos e a mão no local onde Jesus foi perfurado com uma lança. E quando Jesus se apresenta aos seus discípulos, ele diz a Tomé, Põe teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. A resposta de Tomé a Jesus foi, Senhor meu e meu Deus. Esta resposta de Tomé a Jesus, chamando-o de Deus, é determinante dentro do pensamento cristão, que afirma que Jesus é Deus, ou seja, a divindade de Jesus Cristo. As duas últimas citações acerca de Tomé na Bíblia Sagrada, a primeira delas está no final do Evangelho de João, onde Jesus se apresenta novamente aos seus discípulos e também no livro de Atos, logo no primeiro capítulo, informando que os apóstolos, que os discípulos de Jesus, estavam reunidos no cenáculo. Alguns intérpretes da Bíblia Sagrada afirmam que João deveria ter uma certa proximidade a Tomé, pois ele afirma, ele relata eventos da vida de Tomé, não mencionados nos Evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Observado algumas questões bíblicas acerca de Tomé, agora vamos começar a ver algumas questões que a tradição, que a história cristã apresenta acerca deste apóstolo chamado Tomé. A tradição cristã informa que Tomé poderia ter sido natural da Antioquia ou da Galiléia. Informa também a tradição cristã que Tomé era muito ansioso. Além disso, era cético, mas também com muita coragem. Eusébio, o historiador da igreja, afirma que primeiramente o nome de Tomé era Judas e exerceu seu ministério na Pártia, uma localidade ao sudeste do Mar Cáspio. A tradição cristã também afirma que Tomé viajou para outras localidades. Tomé visitou as regiões da Pérsia, o Irã dos nossos dias, também viajou para a antiga Etiópia, para a China e também para a Índia. A evangelização da Índia por parte de Tomé é relatada em antigos escritos, como o escrito O Ensino dos Apóstolos. Este antigo escrito, O Ensino dos Apóstolos, foi produzido entre o final do segundo século e o início do terceiro século da nossa era. Na Índia, Tomé conquistou milhares de pessoas para Cristo. Além disto, estabelecia congregações por onde passava. Embora existam muitas lendas quanto à morte de Tomé, contudo, inúmeras narrativas afirmam que Tomé sofreu morte violenta em virtude do exercício da sua fé. Talvez tenha sofrido martírio no sul da Índia, num local chamado Malabar, onde foi transpassado por uma lança ou um pequeno dardo. Uma das narrativas informa que os brâmanes estavam enfurecidos em virtude do evangelho que Tomé pregava. E os brâmanes sabiam que, costumeiramente, Tomé se encontrava numa caverna para ali passar um longo período de tempo, orando ao Senhor. Informa a essas narrativas que, num determinado dia, Tomé estava prostrado, com a cabeça entre os joelhos, orando a Deus, quando o feriram mortalmente com Malabar. Existem também alguns livros apócrifos que, supostamente, são de autoria de Tomé. O Apocalipse de Tomé, Atos de Tomé e O Evangelho de Tomé. Este apócrifo, O Evangelho de Tomé, apresenta relatos da infância de Jesus, que ficou conhecido como O Evangelho da Infância. Pois bem, vimos nesse vídeo alguma coisa sobre Tomé, um dos doze apóstolos de Jesus. De maneira particular, admiro muito a expressão dita por Tomé a Jesus Cristo. Tomé o chama de meu Senhor e meu Deus. Mesmo sendo advertido por Jesus quanto a sua incredulidade, pois Tomé deveria crer em Jesus, não por estar vendo Jesus, mas porque Jesus tinha dito, eu ressuscitarei. No entanto, quando Jesus se aproxima de Tomé, como quem diz, se isso é o que falta para você crer, então coloca o teu dedo aqui na minha mão, e coloca também a tua mão aqui no meu lado e veja realmente aquilo que falta para você crer. Cristo se mostrou a Tomé para que a sua fé não esmorecesse, para que a sua fé não desaparecesse. Cristo sempre há de se mostrar de uma maneira que eu e você possamos crescer com a nossa fé. Um abraço e que Deus te abençoe.